Todo mundo quer ter carro. Você quer, eu quero. Se todos tiverem carro, vamos ter um problema. É só fazer as contas. Você vai concluir que não há rua para tanto carro. Isso não é sinal de progresso. É sinal de que o transporte público, que deveria ser confortável, eficiente e barato, não funciona. A solução para a cidade não é acabar com o automóvel, mas oferecer um transporte público de qualidade. Pessoal, pode confiar. Pessoal, pode confiar.